Como copiar o link do seu perfil do Twitter no seu celular? Abra o aplicativo do Twitter, lado esquerdo superior clique no seu perfil, clique no nome perfil. Vai aparecer essa informação e aqui clique nos três pontos lá do direito superior. Clique na opção de compartilhar, vai aparecer uma mensagem como essa, clique na opção copiar URL. A partir desse momento a URL já foi copiada, mas aqui mesmo na parte de compartilhar, você consegue enviar para outras redes sociais. Olha, três pontos lá do direito superior, compartilhar e aqui aparece o teu WhatsApp, Instagram, Chrome. Se arrasta do lado esquerdo para o direito e aparece outras redes sociais no qual está instalado em seu celular. Se você quiser visualizar outras redes sociais, clique aqui em mais, vai aparecer o restante dos aplicativos que você tem no seu celular. No caso, aonde você quer compartilhar esse link de perfil. Espero que eu tenha te ajudado, tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Caso queira se tornar membro do nosso canal, seja membro está logo aqui abaixo, confira o nosso benefício. Lembre-se que no Seja Membro você tem acesso antecipado a vídeos. Primeiro sai para os membros, depois para o público em geral.